Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais. Estamos de volta aí agora em 2020, negão. Que Deus abençoe 2020 aí, seus projetos, seus projetos para sua família. Muito, muito sucesso, mano. Tá bom? Ó, e dessa vez, gente, estou trazendo aqui uma ferramenta que eu acredito que vai ser útil para quem gosta de simular canções ao vivo, esse tipo de coisa, produções ao vivo e tal. O Ivanuei Braga, que é o produtor querido aqui do coração mesmo aqui do ED Tutoriais, do Estúdio 7, né? Ele entrou em contato, achou interessante compartilhar isso com vocês, tá bom? E eu vou, vamos lá para a tela, vou mostrar o instrumento para vocês. E aí, com isso, já abrir algum projeto ali, fazer algum teste e eu acredito que vai ajudar, tá bom? É de graça, gente. É só visitar o blog e baixar. Beleza? Vamos lá para a tela? Ó, esse é o instrumento, tá? Eu simplesmente peguei e arrastei ele para cá, ó. Ó, quer ver? Vou fechar. É o Contact 6, tá bom? Esse instrumento, ele não abriu em versão, na versão que eu tenho aqui, que é do 5.6.6. Então, já foi criado, ele já foi criado ali nessa versão mais recente, tá? Eu só puxei para cá, ó, coloquei ali e beleza. Deu tudo certo. Aí, é o seguinte, gente. Quando você abre o instrumento, pode ser que você não vai ouvir nada, tá? Estou tocando aqui no teclado, ó, aqui no controlador. Você pode observar que não está saindo áudio nenhum, tá? É... Você pode vir aqui com o mouse, ó, e puxar o modulation, subir. Ele usou, né, a ferramenta modulation... Ele usou o modulation como volume para a plateia, tá bom? Eu achei muito interessante. Eu vou até deixar daqui a pouquinho a dica que ele deixou, que ele fez um videozinho lá, né, para eu postar aqui para vocês. E vocês vão ver como ele usa lá, tá? A dica que ele passou foi muito interessante, muito interessante mesmo. E eu vou passar já já para vocês aqui também. Mas vamos lá, ó, você usando o modulation aqui como volume, você já vê ali, ó, já tem um volume bacana. Aí você usa o modulation como volume. E isso tudo aqui, gente, ó, essas teclas azuis é a quantidade que tem de público, né? Demos o nome aqui de plateia, porque realmente envolve público, né, show, essas coisas. Cara, realmente tem muita coisa bacana. Só que você tem que ter noção de usar, né? Tipo, tá começando um show ali, você vai pegar e tá com um... Deixa eu caçar um bem, bem agressivo aqui. Tudo bem, isso aqui acontece muito em começo de show, mas tipo esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ó. Isso aqui não faz sentido. Isso é uma plateia mais... Um público ali conversando ali em alguma região para você montar vídeo. Eu acho que é interessante. Então você seleciona bem o que você quer usar com muito cuidado, com muito carinho. E, né, tendo cuidado também com a questão de volume, para não ficar falso. Mas, beleza. Eu vou... É... Isso aqui, gente, você faz um teste aí. Baixa e faz um teste. De graça. É pequeno, o arquivo é bem interessante. Então eu vou até ver aqui a quantidade de mega que tem. Para não ficar mostrando aqui e enrolando no vídeo, tá bom? Vamos ver aqui. Ó, 212 mega. Então não é grande, né? É um arquivo pequeno. Eu vou abrir aqui um projeto do Sonar, para ver se a gente consegue fazer alguma parada. Tá? Vamos abrir aqui. Vamos lá. Ótimo. Eu vou arrastar qualquer música aqui para dentro. Só para a gente não perder tempo. Pronto. Aí você... Vamos... Essa música aqui, deixa eu ver. Ótimo. Aí você insere aí, ó. Inserta. Não sei se você fala da forma que você achava melhor. O contact. Belezinha. Né? Ele vai abrir aqui. Ótimo. Já temos o contact aqui dentro do nosso projeto. Aí é só arrastar. Né? Vou trazer para aqui para que vocês verem. Arrastar aqui, ó. O instrumento, o NKI, para dentro dele. E ele já vai estar funcionando assim que você levantar aqui o modulation. Tá bom? Usar como volume. Olha lá. Tá vendo? Ótimo. Então vamos supor que você quer o seu álbum simulando ao vivo. Né? Lógico que você vai selecionar o que você quer aqui no instrumento. Você pode ver que isso aqui tudo é público. Então tenha cuidado. Seja zeloso com isso. E aí você toca a música aqui, negão. Deu play? Lógico que não é o caso dessa música, por exemplo. Ela aqui, ela não está... Não foi para isso, né? Que se fosse no meu caso aqui, por exemplo. Comecei o violão. O cantor... Vamos supor. Vamos voltar para não ficar bagunçado. Você vai gravar a música na intenção de colocar esse ao vivo. Então, desde o início, você já tem que ter noção. Peraí. Já que vai ser uma parada mais ao vivo, você tem que organizar a ambiência da música para isso. O cantor já tem que sacar, já tem que fingir. Vamos dizer, fingir ser ao vivo, conversar bacana, né? Então é uma parada que você tem que programar isso. Peraí. Vou pegar uma música que já está pronta ali e simplesmente vou pegar essa música que está pronta e simular ela agora ao vivo. porque a ambiência dela, de repente, não ficou aquela coisa ao vivo. Então você já tem que pensar bem. Esse álbum, essa música, eu quero deixar ela com cara de ao vivo. Então se você deixa a bateria seca, deixa tudo sequinho e pega e coloca um trem desse, o cantor não conversa. Você não organizou a música para isso. Eu não sei se vai ficar muito legal. Vai ficar meio falso. Então pense bem, se você quer ao vivo, então eu vou deixar o instrumento mais, a bateria mais profunda, deixar os instrumentos mais profundos, né? Porque o ao vivo muda a sonoridade, tá ligado? A ambiência e tal. Então tenha esse tipo de cuidado que com certeza você vai ter um resultado satisfatório. Tá? Aí, gente, já tocou aqui? É, eu vou deixar essa dica para o Ivone, eu vou colocar ele na tela já já, para vocês sacarem aí, tá? Mas a música começou-se já. É dar um, ó, procura, vamos procurar. Pronto. Geralmente começa por aqui, né? Já nos gritos bem pancada. O violão começa. Tá ligado? É uma parada assim. Aí você se organiza lá. Aí, o instrumento, ele vai com a versão de contato 6, né? Que eu já salvei aqui, 6.0.2. E para baixar é só visitar o blog. Se você não sabe, o link está na descrição. É só correr lá e visitar meu blog e baixar essa parada. Eu vou colocar o nome de plateia lá. Não tem senha, não tem nada, tá bom, gente? É livre. Você pode baixar. E eu vou deixar a dica agora. Vou colocar o Ivone na tela para vocês verem o que ele fala a respeito. A dica que ele deixou foi uma dica bem interessante que eu vou passar aqui, né? Vou passar aqui no canal também para vocês sacarem, tá bom? Vamos lá ver? Vamos ver o que ele fala? E aí, seus musicais? Vou estar mostrando aqui para vocês qual é a forma que eu uso para deixar uma realidade maior nesse instrumento e trazer aquela cara de ao vivo mesmo e não de estúdio. Bom, eu vou usar aqui uma produção nossa que nós fizemos para um prefeito de uma cidade aqui da região. Mas, enfim, o que importa mesmo a finalidade do vídeo é mostrar como usar o instrumento. Lembrando que nós deixamos o comando de volume na modulação para poder ter essa dinâmica de show, né? A plateia não passa o tempo por diminuindo, né? Então, nós temos a possibilidade de aumentar ou diminuir quando quiser. Como diz o nosso amigo Eder, vamos para a tela. Então, galera, primeiro eu gravo um instrumento usando a tecla Dó 1, aumento a modulação, gravo um pedaço, certo? Daí eu pego esse Dó 1 e puxo para o começo, entro no piano roll e estico essa nota até o final para que pareça uma plateia que passou o show fazendo algum barulho, a música inteira fazendo algum barulho, aproveito a modulação que tem a disponibilidade, boto para gravar no final e faço o fade-out para diminuir o som da galera, como se a música tivesse acabado e alguém tivesse mixado, né? O final dando o fade-out. Depois de inserir outro instrumento de plateia, agora eu vou gravar os gritos oficiais, né? Vou usar aqui nesse exemplo o Head 1. Olha aí, entrou a música, a galera vibrou e aí eu vou com a modulação, vou baixando vou fazendo o movimento dentro da música e tal, logo mais na frente, quando a galera entrar a bateria, a galera vai curtir, vai vibrar porque a banda toda entrou, uau! E aí eu vou com a galera gritando novamente, agora eu vou baixar e deixo a dinâmica da música de show mesmo e trabalhando durante a música e tal. Agora a música está se aproximando do final e geralmente no final da música o público faz o quê? Grita também, vibra, aplaude e tal. Vou usar nesse exemplo aqui também o Ré 1, você pode usar vários que você quiser aqui dentro do samba. Com a modulação eu aumento, tecla nota e agora com a modulação eu abaixo e finalizo a música, é isso aí. Vocês entenderam, gente? É bem simples de usar e se você colocou o fone, né? Se não, coloca o fone e volte o vídeo aí e assista de novo pra você sacar que realmente dá uma realidade muito interessante. E é isso aí, tá bom? Para baixar é só visitar o blog, como eu já disse. E tamo junto, gente. Tamo aqui pra tentar ser soma. Tamo aqui trazendo coisas que podem ser úteis aí na sua produção, na sua vida, nas suas coisas aí, tá bom? Tá bom, beleza? É nóis, gente. Tamo junto e misturado, fiquem com Deus. E ó, Ivan, muito obrigado pelo carinho, tá? Disponibilizar essa parada aí pra galera, tá bom? Beijo no coração, irmão. Tamo junto. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Fui!